Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós iremos construir um brinquedo bem divertido e muito legal. Só que para a gente construir esse brinquedo, nós vamos precisar da ajuda de um adulto, viu? Nós iremos utilizar algumas coisas que são perigosas para você. Vamos lá? Para fazer esse brinquedo, iremos precisar de uma garrafa. Pode ser qualquer garrafa que tenha em casa. Garrafa de óleo, garrafa de refrigerante, enfim. Iremos precisar também de barbante. Se não tiver barbante, pode usar tecido também. Eu vou estar usando tecido para ficar mais fácil, tá bom? E se vocês quiserem decorar o brinquedo, pode usar EVA, pode usar revista, pode usar o que tiver. É só usar criatividade. Tudo bem? Então, aqui eu vou usar uma garrafa de água. Limpei ela, tirei aquele adesivo. E crianças, não esqueçam a ajuda de um adulto, viu? Aqui nós vamos utilizar uma tesoura para cortar a garrafa ao meio. Essa parte de baixo vocês podem guardar, separar, que a professora vai pensar em outro brinquedo bem bacana para a gente fazer com essa parte de baixo. Então, vocês reservem ela e cortem bem direitinho para não ficar rebarba, tá? Agora, essa parte do fundo, a gente vai utilizar para estar fazendo o brinquedo. Nós podemos usar barbante, fitilho também. Podemos usar uma meia velha. Isso daí é para fazer aquela cordinha, gente. Aquela corda que a gente vai usar para manipular o brinquedo. E podemos usar tecido também. Eu vou fazer com tecido para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui, ó, o tecido é prático porque é só um cortinho. A gente já consegue manusear bem, cortar e fazer a tirinha que a gente vai precisar, né? Aqui eu estou utilizando uma camiseta velha, né? Que ela não vai ser mais utilizada para a gente confeccionar o brinquedo. E assim, aqui eu fiz uma cordinha até grande, ó, que bacana. Vamos lá, o próximo compasso. Agora, a gente vai precisar fazer um furinho no centro dessa tampinha. Eu, para ficar mais fácil, eu fui na cozinha, aqueci, né, uma faca e fiz o furinho. Gente, aqui é a ajuda de um adulto, viu? Não adianta querer fazer sozinho, que é perigoso. E agora, nós iremos pegar a pontinha lá do tecido e fixar na tampinha. Eu peguei a ajuda da tesoura, né, para entrar no buraquinho. E agora, nós iremos fazer um nó para segurar bem esse tecido na tampinha. Para quando a gente for fazer o movimento de subir ela para a garrafa pet, ela não cair. E agora, crianças, é só a gente dar um nó na base da garrafa, né? Ó, fácil, o nosso brinquedo está quase pronto. E não é que ficou pronto o nosso brinquedo? Rápido, prático e muito divertido o nosso biboquê. Joinha, né, crianças? Muito bacana. E olha, vocês podem decorar também, sabia? Pode usar EVA, pode usar papel colorido, papel de revista. Aí vai de vocês, tá? Olha que lindo ficou o nosso brinquedo. Espero que vocês tenham gostado do nosso brinquedo. Fique com Deus e até a próxima, viu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.